Opa, tudo bem? Aqui é o Eduardo Fotolano, vim aqui para apresentar para vocês os nossos apoiadores do projeto Viaturas. São eles, Gênio Stiles, o maior vendedor de pneus da porta do Brasil, Clube Acessórios, da cidade de Veranovas, Leão Teclu, representante Alfa X em Guarambi, Bahia e Embremax da cidade de Caxias do Sul. Valeu! Legenda Adriana Zanotto